A luz do Senhor A luz do Senhor A luz do Senhor A luz do Senhor Cantarei ao Senhor Cantarei ao Senhor que fez brilhar a Sua Glória A alegria deste tempo mais claro, a Rádio Maria. 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 O primeiro ponto. A Rádio Maria. 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 É fantástico. A Rádio Maria. 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 Foi muito bonito. A Rádio Maria. 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 A Rádio Maria.